E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, porém, eu tô um pouco, vamos dizer, preocupado. Galera, cês tão vendo que a gente tá aqui, mano, no hospital abandonado. Eu tô numa parte do hospital abandonado que muita gente não conhece, tá ligado? Que é a parte do necrotério. E o Eduardo tá aqui junto comigo, ele tá aqui do outro lado da câmera. Falando nisso, eu tô gravando esse vídeo em câmera 360. Então, se você tá com o seu celular, tá assistindo um dia assim, se você fazer assim, a câmera vai mexer. E você também pode arrastar o dedo na tela ou clicar na tela do vídeo, se tiver no computador, pra mudar pro ângulo que você quiser, beleza? No vídeo de hoje, eu e o Eduardo estamos aqui pra fazer um breve rolê por dentro desse hospital abandonado. Já faz bastante tempo que eu não venho aqui e o Eduardo andou vindo aqui, ele conhece um pouco mais, sabe? Porque eu tenho bastante medo de descer nessa parte aqui, galera, sozinho. Porque eu não sei se vocês sabem, mas uma vez eu vim aqui à noite junto com o Renato. E tinha um cara, mano, nesse corredor macabro aqui mesmo que cês tão vendo, tá ligado? Esse corredor que tá aqui na frente e esse cara, mano, que a gente encontrou tentou atacar nós, tá ligado? Ele tentou atacar a gente com uma faca. Então, por isso que eu tô meio cabreiro, assim, de vir aqui. Mas, mano, cês tão vendo que o clima aqui é bem cabuloso, né, mano? Tipo assim, esse corredor dá muito medo, mano, dá muito medo. Com a câmera 360 vai dar pra vocês ver tudo. Cês veem que tem vários quartinhos aqui, né, mano? Eu acredito que era quarto de paciente ou então alguma coisa relacionada aí à limpeza. Vou mostrar mais aqui pra vocês, ó, de como que tá isso aqui, mano. De como é sinistro o clima aqui dentro, tá ligado? Em câmera 360, cês vão conseguir ver tudo. Então, cês podem arrastar pra qualquer lugar que vocês quiserem no vídeo pra ver, ó. Tem encanamento aqui estourado, tem marca de... O que que isso aqui na parede será, hein? Tchau, mano. O que será que é, né? Que estranho, né? É muito sinistro aqui, né? Bem esquisito, mano. E hoje, mano, a gente vai fazer um rolê aqui por dentro, tá ligado? Eu quero mostrar pra vocês em 360 como que é esse hospital abandonado. Tipo, o clima aqui, mano, é bem sinistro. Eu já tô sentindo um frio muito grande, tá ligado? E tá calor aqui na minha cidade, tá? Tipo, nesse momento, tá 37 graus, galera. E o clima aqui dentro é bem esquisito, mano. É bem frio, tá ligado? E cês podem ver que a cada quarto que a gente passa por aqui, mano, cê vê uma parada, assim, mais estranha do que a outra. Algumas marcas na parede, alguns pichados, assim, alguns símbolos que, tipo, que é coisa de pessoa satanista, coisa do tipo, sabe? E isso me assusta bastante, né? Me assusta bastante, tá ligado? Eu vou mostrar mais pra vocês aqui. A última vez que eu tentei entrar num lugar abandonado foi na Alemanha. E eu não pude entrar dentro do prédio. Até expliquei pro Eduardo que esse prédio da Alemanha, ele tinha um vazamento de radiação. Por incrível que pareça, era um prédio de uns seis, sete andares, tá ligado? E que só era pichado o primeiro andar. Por que que era pichado só o primeiro andar? Porque, segundo as informações do pessoal que morava lá na Alemanha, o pessoal do Brasil, me explicou certinho, né? Diz que quem entrava dentro daquele prédio morria, tá ligado? Morria, mano, morria. Passava um tempo, começava a ter várias doenças, doença de sangue, doença na cabeça, um monte de coisa, e morria. E a parte mais assustadora daquele prédio é que, realmente, só o primeiro andar era pichado. Então, a gente já imagina aí que naquele prédio, mano, ninguém tinha coragem de subir, né? Porque aqueles que subiram, mano, acabaram morrendo, mano. Ó, vê que tem mensagem na tela aqui, ó. Viver ou morrer? Mensagem na parede, na verdade. Na tela não, né, mano? Nossa, infiltração aqui do teto, mano. Nossa, você se morona uma coisa desse na cabeça, né? Mano, o clima aqui é bem estranho. A gente tá no necrotério, mano. Aqui a parte do necrotério. Mano, como será que deve ser um necrotério em funcionamento, né? Deve ser sim. Ah, eu não tenho coragem de entrar. Não, velho. Deve ser sim. Isso é um necrotério em funcionamento, tá ligado? Olha o clima que é aqui, mano. Olha isso, velho. Olha isso, mano. Tudo pichado. Saudade é aquilo. Saudade é o que fica daquilo que se vai. É a mensagem que deixaram ali, né? E cada vez que você vem assim, tem mais coisas desenhadas, né, velho? Então, pessoal, vem bastante gente aqui, né, mano? Tipo, em horas aleatórias. Por mais que venha a gente aqui, a gente nunca encontra ninguém quando vem aqui, tá ligado? A última vez que eu vi, mano, foi o que deu esse problema de a gente ter encontrado um cara. O cara tentou atacar nós, mas graças a Deus a gente pegou e conseguiu resolver a situação, tá ligado? Ó, vamos entrar aqui pra vocês verem, mano. Ó, estão as banheirinhas aqui, ó. Aqui é o banheiro. Hum? Nesses canais aqui eu nunca vi. Caramba, mano. O cheiro é bem forte aqui, né, mano? Galera, vai girando a câmera, vai mexendo. Procura muita coisa aqui, mano. Porque esse lugar é cabuloso, mano. E às vezes... Então, é isso que eu tô falando. Esse negócio é esquisito aqui, então. Parece que tem gente olhando lá de cima, tá ligado? Certo? Certo. Bem esquisito aqui o clima, mano. Tá muito frio aqui dentro. Mano, não tava frio assim lá fora, velho. Não tava frio assim lá fora, mano. Nossa, o que que é aqui, mano? E aqui já é a parte que começa a ativar o hospital, não é? Porque uma parte desse hospital, galera, que é bem próximo à rua, é ativada. Eu acredito que é ali em cima, onde tem um carro estacionado, tá ligado? Vamos por aqui, a gente vai atravessar o necrotério. E eu tô cabrendo, mano. Olha aqui, nada que eu tô redor, mano. Vai se ligar. Olha aí, cabrendo. Olha o que que tá escrito ali. Vamos ver ali, olha o que que tá escrito. Tô vendo que tem um gatinho desenhado, tá ligado? Tem um gato desenhado ali, um gato rosa. E... É um 21, Gui. É um 21? Mas parece que tá em sangue, mano. Em sangue? Será que isso é uma mensagem pra mim, mano? E tá velho isso aí, ó. Pra vocês verem, galera, ó. Não é de agora, não, mano. Não, mano. Não é de mão, mano. Caralho, mano. Ah, não, não é possível, não. Não é pra mim, não, mano. Não, não, não. Tem outra mensagem aqui, ó. 21 do 10. 21 do 10. Velhas de susto, mano. Ó, ó isso aqui. Que esquisito, mano. Que bagulho louco, galera. Pra vocês verem que tá bem... Zadinho, né? Mas... Vamos subir lá pra parte de cima, tá ligado? Porque essa parte do necrotério aqui, mano... Eu não fico à vontade nessa parte, mano. O clima aqui é muito pesado, tá ligado? É um lugar assim, mano. Cabuloso. E eu não tenho boas lembranças daqui, galera. Eu não tenho. Porque na noite que a gente foi atacado aqui... Eu passei muito medo. Eu fiquei traumatizado, mano. Eu não tenho traído aqui à noite. A parada aqui é bem sinistra, mano. Tá ligado? Por isso que eu tô falando. Essa parte do necrotério, mano... É assombrosa, mano. Essa parte aqui é cabulosa demais, galera. Nessa cama aqui vocês vão ter de ver tudo. Então, vocês podem ir girando aí. Vocês vão ver tudo, mano. O que é isso? Yes! Isso aqui tá tudo só um bagaço, né, velho? Só um... Vai chegar uma hora com isso aqui, ó. Vai ficar... Ih, churinho, vai. Então, mano. Já tem uns rachados fortes, né? Isso aqui quebraram, né? Isso aqui provavelmente quebraram pra não roubar os fios, ó. Vocês estão vendo aí, galera? Não tem fio. Vai ficar um barulho de água, mano. Vai ficar um barulho de água, mano. O clima aqui é muito pesado, ó. Olha aqui dentro dessa sala. Pra vocês terem uma noção, mano. Olha esse tipo de bichado que tem. Tem bichado pra tudo que é lado aqui, mano. É... Tem que ser meio cabuloso, mano. Meio cabuloso mesmo. Eu tava pensando em vir, mano, de moto, tá ligado? Por quê, mano? Porque tá eu e o Eduardo aqui a pé, né? A gente tá a pé. A gente veio de carro. Deixou o carro estacionado lá perto da onde que é o hospital ativado, que eu falei pra vocês, né? Passarinho, eu acho. Você não ouviu voz? Ó. Tem alguém aí? Ei! Mano, é muito sinistro isso aqui. Pera. Parece que eu tô ouvindo o passo, mano. Mano. Então não tem coragem de vir aqui sozinho, mano. Que porra é essa, mano? Eu tô ouvindo barulho lá, mano. Deixa eu ver. Será que tem alguém aí? Vou colocar a câmera aqui, galera. Dá um bisu. Se tiver alguém, vocês veem o 360 pra mim, mano. Olha só. Olha aí, olha aí, olha aí, galera. Dá uma olhada. Mano, ali em cima parece que tem lá. Vamos, mano, não subindo. Caraca, velho. Agora eu caguei nas calças. Que eu ouvi coisa ali. Eu já caguei nas calças. Eu ouvi coisa. Tomara que... Não, não pediu. Ah, tá ouvindo de novo, mano. É passo, é passo. Ó. Mano, tem que ficar esperto se tiver alguém aí. Já pensou? Você olha pro lado, tem um cara ali, com a cabeça pra lá. Cara com a cara preta, o olho vermelho. Tá parecendo meio resquindo. Calflute. Que horror. Ó. Parece que é uma... Agora tem a hora, o Paraná subiu. E o olho também meio barulhado. E tava bem... Mano, olha, eu tô arrepiado, mano. Sério. Sério mesmo, mano. Aqui em cima, acaba sendo até mais tranquilo, né? Olha aqui, olha aqui pra você ver a diferença de clima. Aqui já tá quente. Lá tá um... É, então. Aqui tá calor, mano. Mas mesmo assim, né, mano? Aqui é sinistro do mesmo jeito, tá ligado? Até porque esse hospital, ele foi abandonado, galera. Então, é um hospital que tem um clima muito pesado aqui. E, infelizmente, já faleceu muita gente. Muita gente já ficou doente aqui. Muita gente propagou doença aqui. Então, o clima aqui é bem pesadinho, mano. Ó, vamos passando por aqui. Eu tô com medo de... Eu parece que tem alguém observando em nós, mano. Eu tô batendo a tecla que tem alguém observando, mano. Não é possível. Eles vão achar agora, meu bicho. Deve ter, mano. Deve ter alguém. Mano, você vai fazer a nele já. Deve ter, mano. Deixar nos comentários. Deve ter, velho. Não é possível, mano. Que barulho que não é o dia, mano. Que barulho que não é o dia, não é possível, velho. Ó, a gente passou por ali, né, velho. É um labirinto aqui, né, velho. É um labirinto. Eu já vim aqui muitas vezes e eu não conheci todos os lugares. É muito grande. Mano, esquisito. Vamos até o final do lugar, velho. Pra vocês verem certinho. Queimado tudo aqui, mano. Foi tudo queimado, galera. Tá de olho, velho. Tá de olho. Mano, parece que foi lá. Parece que eu tô ouvindo alguma coisa. Esse aqui é o pior, velho. É, então. Tudo queimado. Foi queimado esse aí também. Olha esse, mano. Nossa, passando. Mano, imagina quando... Quando aconteceu isso aqui. Que parada sinistra, velho. Mano, muito esquisito isso aqui, mano. Ó, galera. Vou passar por aqui pra vocês verem. Mano, o clima aqui é muito pesado, velho. Dá pra passar pra lá, velho? Por aqui? Não, acho que dá. Dá pra pular por aqui, né, mano. Pulei, pulei. Pulei, pulei. Mano. Sério, galera. Muito estranho isso, mano. Fazer o seguinte. Vamos seguir aqui. Pra nós ver aqui o que tem, mano. Aqui nessa parte já é bem tranquilo. Que foi a parte que a gente entrou, tá ligado? Aqui, pelo jeito, tá com cara de ser uma casa, né? De uma pessoa que mora aí, mano. Tá doido. Ou não, né, mano? Pode ser, pode ser. Pode ser, porque tá bem cercadinho ali. Talvez seja alguma pessoa bem humilde, tá ligado? Mas deve ser tenso morar do lado do... Lugar, né, velho? Na noite é barulhoso. Né, então. Vocês escutam uns ruídos na noite feia, como, mano. De dia, você já escuta? Caraca, mano. Muito cabuloso, velho. Ó, finesse. Tô escutando vários ruídos, mano. Muito ruído, mano. Galera, olha aqui, mano. Olha que desenho feio ali naquela parede, mano. Uma mulher bem triste no desenho. Que muda muito, né, Eduardo? A última vez que eu vim aqui, mano... Toda vez... Isso aqui mudou demais, velho. É que você andou vindo, né? Você vem aqui esses tempos, gravou um vídeo. Vem com a Camino, gravou outro vídeo. Mas eu faz muito tempo. Acho que a última vez que eu vim aqui, mano... Foi de anos, né? Foi dessa vez aí que... E eu, o Renato, fui atacado por um esquisito, por um estranho, mano. Me esquisito. Faz anos, então. É, já faz tempo, mano. A parede toda suja. Tem umas coisas em mim, assim, na parede, mano. Ó. Vamos seguir... Ó, o que que é um bicho lá? Eu vi passar alguém lá na frente, ó. É um cachorro. Tem um bicho paragual, cachorro. Não na frente, mas acho que lá é a água, porque tá longe, né? Eu acho que... Não, não é um cachorro. Não, não é um cachorro. Caraca, bela. Caraca, bela. Mas você quer uma pedida, mano. Mano, agora é a água, porque de olho, né? Ó, ó. Tem alguém que não tem nada, mano. Eu vi. Ó. Aí que assusta, porque parecia que tinha alguém aqui, tá ligado? Mas aqui, ó. Não dá pra ninguém ir pra lugar nenhum. Então não tinha ninguém aqui. Aqui é a parte de cima já. Que tá mais tranquilo, que daí já dá pra ver a rua. Tá ligado? Nossa, eu acho que hoje a gente andou assim, tá tranquilo, hein, velho? Dá pra ver a rua já. Já tá mais de boa, né, mano? E aqui é a parte mais tranquila, galera. Aqui, geralmente, pessoa que vem pra dormir, pra usar droga, assim, acaba ficando lá pra baixo, mano. Ó, tem até um pessoal ali fazendo autoescola do outro lado ali. É mais tranquilo mesmo, né? E muito esquisito, mano. Você vê pela porta, você vê mensagem na tela. Bom, mas é o seguinte, mãe. Vamos sair daqui, vamos dar a volta, vamos descer lá, pegar o carro. Porque, mano, isso aqui tá me assustando. Tá me dando muito medo. Eu não tô zoando, não tô fazendo drama pra vocês. Vocês viram que realmente é muito estranho. Eu quero muito assistir esse vídeo pra mim poder olhar todos os ângulos. Os ângulos que eu acabei não vendo aqui enquanto eu tava conversando com vocês ou andando pelo hospital, né? E é isso, mano. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o likeão. E se vocês quiserem que eu vou em outros lugares com essa câmera, a gente pode ir também, mano. Eu acho que seria legal. A galera ia curtir bastante. Por que que tem uma pedra ali em cima, mano? Encaixada bem ali. Me fala. Olha isso. Como? Como, mano? Verdade. Galera, olha aquilo, mano. Como, velho? Como? Como? Olha, galera. Mano, muito estranho. Já pensou que levanta a câmera aqui? Alguém puxa ela? Que horror. É isso. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Mas vocês comentem aí pra mim o que vocês acharam. Se vocês quiserem mais vídeos igual a esse, eu trago aqui pra vocês. Se inscreve aqui no canal pra eu estar trazendo mais vídeos com a câmera 360. Tenho certeza que bastante gente aí tá gostando. E, mano, é isso. Vamos que vamos. É nóis. Valeu e fui! Tchau, tchau. E aí